Fala aí meus amigos e amigas, uma 250 forte demais que destrói motos de bem maior cilindrada, essa é a Amarra TZ250. Produzida exclusivamente para pistas, de 1973 até 2002, mas vamos falar apenas da TZ com refrigeração líquida, que é a partir de 1981. Seu motor é espetacular, assusta até os mais experientes. Um V2, dois tempos, refrigerado a água, de 249 cilindradas, com incríveis 87 cavalos e 5,1 kg de torque na última versão. Sua velocidade máxima é de 260 km por hora, simplesmente animal. Sua velocidade máxima é de 260 km por hora, sem frio e 4,1 kg de torque na última versão. Sua velocidade máxima é de 260 km por hora, sem frio e 5,5 kg de torque na última versão. Possui também um câmbio de 6 marchas, tanque de 23 litros e peso a seco de apenas 102 quilos. Relação peso-potência parecida com a de uma esportiva 600 atual. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri